Eu lembro de uma pequena história que fala sobre uma borboleta que está a sair de um casulo. É uma história assim conhecida, às vezes aparecem nas redes sociais, assim, umas coisas dessas, eu vou contar um bocadinho ao meu jeito, mas é aquela pessoa que está a ver uma borboleta que está a sair do casulinho. Aquela pessoa está e observa e espera e passou uma hora, passou duas horas, e a borboletinha parece quase não consegue sair do casulo. Aquela pessoa começa a ficar muito preocupada e pensa em ajudar a borboletinha a sair do casulo. Os irmãos não conhecem esta história? Alguns conhecem. Então ele vai lá e ajuda, ajuda a borboletinha a sair do casulo e ela vai para fora, fica tão aliviada. Ai, que bom que ajudei a borboletinha a sair do seu casulinho. Mas depois ele repara numa coisa que é muito séria, que é as asitas da borboleta não se estão a desenvolver para conseguir voar. E aquela borboleta perdeu a habilidade de conseguir voar. Então essa pessoa achou aquilo muito estranho, pensou, bem, eu tentei ajudar e a borboleta nunca voou. Então ele foi observar outra borboleta e desta vez esperou. Esperou o tempo que foi preciso para ver a borboleta sair sozinha, que demorou imenso tempo, eu não sei quantas horas, mas foram muitas horas, eu garanto. E ele conseguiu ver que essa borboleta, porque saiu, as suas asinhas tomaram a forma que deviam tomar e essa borboleta não tardou e conseguiu voar. Então essa pessoa foi estudar. Por que é que a que ajudou não conseguiu voar e a que não ajudou realmente conseguiu voar? Então há uma explicação que no processo de borboleta sair do casulo, todo aquele processo de diversidade, de dificuldade em sair do casulo, na realidade ajuda a preparar as asas da borboleta, para colocar nelas as propriedades necessárias, retirar também aquilo que não é preciso, para que a borboleta ao sair consiga voar. Então, nós estamos a falar o quê? Para voar, a borboleta precisou passar por um momento de adversidade, por um momento de dificuldade, um momento de luta. E nós às vezes também precisamos de passar por momentos de dificuldades, por momentos de adversidades, apesar de não gostarmos disso, mas que nos vão ajudar a vencer na vida, vamos dizer assim, a voar como a borboleta voou. Obviamente que há adversidades que a gente não queria que viessem a nossa vida, e há adversidades que vêm à nossa vida, porque se calhar fizemos alguma coisa que fez com que essas adversidades viessem. Eu já vou explicar um bocadinho isso melhor, mas o que eu quero que os irmãos foquem é nisso. Por vezes parece que há coisas más que vêm à nossa vida, mas na realidade são coisas que nos vão ajudar a nós podermos voar. Então, isto também nos deve ajudar a pensar noutra coisa. Estamos a falar de borboleta, mas a borboleta antes disso era lagarta. Isto falam-nos de nós, podemos dizer isto, falam-nos de nós como filhos de Deus. No processo, antes de sermos filhos de Deus, aquele que está em Cristo nova criatura é, quer dizer que antes era uma outra criatura. Antes de virmos à salvação, nós éramos uma lagartinha. Depois de sermos salvos, depois da vida de Cristo estar em nós, nós tornámos-nos borboletas. E isto deve-nos ajudar a mudar a perspectiva de como olhamos para a vida. Vamos dizer, uma lagarta rasteja pelo chão. E se falamos de uma vida sem esperança, uma vida em que quando as adversidades vêm à nossa vida, nós olhamos e sentimos que rastejamos na vida. Enquanto que uma borboleta voa, uma lagarta vê de um prisma que está no chão, está nas folhas, esconde-se para não a pisarem. A borboleta não, ela voa por cima e consegue ter uma visão ampla do lugar de onde ela vê, do alto. Então estou a utilizar esta comparação para nós como filhos de Deus realmente podermos ver-nos como uma borboleta. Não mais a lagarta, não mais aqueles que não têm esperança, mas porque Cristo vive em nós, Ele escolheu para nós darmos vitória. E é importante nós sabermos disso, o desejo de Deus para a nossa vida é fazer com que nós nos tornamos pessoas vitoriosas. Então as adversidades vêm à nossa vida para nós as vencermos. Há uma coisa na Palavra de Deus que diz que, mesmo sendo nós pais, no natural, se nós damos coisas boas aos nossos filhos, quanto mais Deus não dará. Então nós temos de entender que se nós, pais, alguns ainda não são pais, outros estão para ser pais, mas pensem nisto, se nós, como pais, terrenos, queremos dar o melhor aos nossos filhos, quanto mais Deus não quer dar o melhor a nós. E Deus sabe o que é que nós precisamos. Portanto, quando nós falamos de como vencer a adversidade, nós precisamos de entender uma coisa, que é uma escolha pessoal nossa, tornar-nos vencedores. Eu quero convidar os irmãos a abrirem Romanos 8. Eu quero ajudar os irmãos que nós podemos realmente escolher, perante uma adversidade, ter um pensamento de desistir, de não ser capaz, ou nós podemos tomar uma escolha que nos diz, não, o meu Pai Celestial diz isto a meu respeito, ele diz que eu sou mais que vencedor, ele diz que está comigo, ele não me deixa, portanto, alguma coisa boa eu vou conseguir, extrair, no meio desta situação adversa. Romanos 8.35 Posso começar a ler? Diz-nos a Palavra de Deus, quando Paulo escreve à Igreja em Roma, diz o seguinte, quem nos superará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? E depois diz o versículo 37, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio de aquele que nos amou. quem nos pode separar do amor de Cristo? Olha lá para o irmão que está ao seu lado, e faça-lhe essa pergunta, quem nos pode separar do amor de Cristo? Ah lá, sejam um bocadinho mais participativos. Quem é que nos pode separar do amor de Cristo? Podem fazer também de forma teatral, quem? Cada um ao seu jeito. Quem? Há aqui uma pergunta, quem é que nos pode separar do amor de Cristo? É a pergunta que Paulo faz à Igreja em Roma, os romanos. E depois ele acrescenta, nós somos mais que vencedores naquele que nos amou. Isto dá-nos já um sentido que é a escolha nossa separar-nos do amor de Cristo ou não. Não há nada que nos possa separar do amor de Cristo, a não ser que seja a escolha nossa ficarmos nós separados. Se nós escolhemos, Ele está sempre connosco. Não é Ele que se vai separar de nós. Entendem o sentido? Isto quer dizer que no meio de tribulações, no meio de angústias, nada nos fará separar. Então, se nós nos mantemos firmes, se nós nos mantemos fiéis, nós somos mais que vencedores. Então, nós temos de, nos momentos em que há maior pressão, continuar a escolher, ficar do lado dEle. Amém? Eu vou ler aqui os meus apontamentos, que diz, muitos já enfrentaram adversidades maiores que a sua. Parece que as adversidades que nós passamos são sempre maiores que as dos outros. Mas há alguém, com certeza, que já passou adversidades maiores que a sua. E mesmo assim, essas pessoas venceram. Para Deus, nada é impossível. E para aqueles que estão em Deus, também nada é impossível. Então, não pode haver adversidade que nós possamos dizer, isto é maior que Deus. Quando nós dizemos, isto é maior do que eu, nós não estamos a ver-nos com borboletas, estamos a ver-nos com lagarta. Porque se aquele que está em nós é maior que tudo isso, é isso que nós devemos ver, é assim que nós nos devemos ver. Entendem o que eu estou a falar? Não há nada, não há adversidade nenhuma, tão grande, que possa ser maior do que nós. Porquê? Porque nós somos muito bons. É porque ele habita em nós. Amém? Então, fica aqui um recado para os irmãos. Pare de procurar desculpas para o fracasso. Comece a procurar motivos para ser bem-sucedido. Uma das piores coisas que nós podemos fazer é ficar a bater com a cabeça. Põe, põe, põe. Porquê? 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 E ficamos ali parados a olhar para a derrota, a olhar para aquilo que correu mal, a olhar para as coisas que não estão bem, em vez de estar a procurar uma resposta e uma solução. Em vez de estarmos a procurar a direção de Deus para trazer uma resolução ao problema. Eu sei do que é que estou a falar. Porque aos momentos de aperto nós temos a tendência de falar o que está mal, em vez de começar a procurar uma resposta, algo que nos ajude a resolver a situação ou passar por cima da situação. E isso fala de escolha. Escolha de ser um vencedor. O segredo destas pessoas é que eles escolheram vencer, independentemente da circunstância. Temos aqui o exemplo do apóstolo Paulo que escreveu esta carta aos irmãos em Romanos, que ele foi chicoteado 195 vezes. Ele foi bateram-lhe com o Vara por três vezes. Era uma tortura que se praticava na época. Portanto, bater com o Vara não era dar-lhe umas palmadinhas. Ele naufragou por três vezes e uma vez ele foi apedrejado e deixaram-no à morte. As pessoas, na realidade, pensavam que ele estava morto e foi por isso que deixaram-no de atirar pedras. Oh, já morreu, vamos embora. Mas mesmo assim, a palavra de Deus nunca se esqueceu dele. E nós vimos que no final da sua carreira ele pode dizer guardou a fé, combateu o bom combate e guardou a fé. E por causa do seu testemunho hoje nós podemos ler as cartas dele e aprender com ele. Amém? E quando eu olho para esta história e vejo toda a adversidade que Paulo passou, às vezes penso assim, será que ele alguma vez pensou que estava a fazer a coisa errada? Uma pessoa que levou tanta chicotada foi torturada e podia ter pensado assim, epá, eu se calhar não estou a fazer a coisa certa. Então estou a pregar o Evangelho, estou a tentar evangelizar as pessoas, trazê-las à salvação e todas estas adversidades têm vindo à minha vida, se calhar eu estou a fazer alguma coisa que é errada. Será que ele pensou isso? Agora eu vou colocar de outra forma. Será que já uma vez pensaram isso? Pois estarem a pensar crentes que estão a fazer a coisa certa e sentem as dificuldades, as adversidades a virem, será que uma vez se questionaram se estão a fazer as coisas certas? Mesmo sabendo que estão a fazer as coisas certas, às vezes não vem assim uma dúvida. Então é tempo de perseverar, não é tempo de colocar em dúvida aquilo que Deus nos confiou. Amém? Próximo, eu vou pedir aos irmãos para abrirem em Hebreus 4.12 e nós vamos falar sobre armazenar poder. Hebreus 4.12 Como é que nós armazenamos poder? Diz assim a palavra de Deus porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. É interessante ver o que esta passagem fala sobre a importância da palavra de Deus. se nós olharmos aqui para o princípio do versículo diz a palavra de Deus é viva. Os irmãos já tiveram essa perceção a palavra de Deus é viva não é uma coisa morta é uma coisa que flui é uma coisa que se manifesta é uma coisa parada e é eficaz eu gosto da expressão aqui e gosto de juntar com a expressão que eu tenho noutra versão em vez de dizer eficaz diz poderosa então nós sabemos que a palavra de Deus é poder e diz algo tão interessante ela tem tanto poder que consegue fazer como uma divisão consegue discernir as intenções da alma e as intenções do espírito. Vocês conhecem quando quando as pessoas dizem alguma coisa mas às vezes nós ficamos esta pessoa está a dizer esta coisa mas no fundo não é isso que ela está a querer dizer nunca vos aconteceu isso às vezes as pessoas vão dizer uma coisa e a gente percebe ela disse aquilo foi só para agradar mas na realidade não é mesmo isso que a pessoa pensa o Santo Espírito faz isso de uma forma ainda mais mais apurada ele consegue saber onde é que está realmente o nosso coração independentemente daquilo que a gente possa fazer ou não ou procurar mostrar ou aparentar ele conhece o nosso coração e a palavra de Deus faz essa separação quem armazena poder da palavra de Deus vai conseguir discernir isso também porque está cheio da palavra vai conseguir separar o que é influência da alma o que é influência no coração entendem o espírito entendem eu vou ser um bocadinho mais específico pensamentos que vêm à nossa vida que nos atacam no nosso campo de batalha na nossa mente quem se enche de a palavra que armazena a palavra de Deus consegue discernir de onde é que vêm esses pensamentos consegue discernir se é voz do Espírito Deus a falar à nossa vida ou se é uma voz adversa a falar à nossa vida por isso nós precisamos de armazenar palavra Jesus enfrentou tentação lembram-se que Jesus enfrentou tentação uma passagem interessante de Mateus 4 como é que ele ultrapassou ou venceu a tentação foi citando a palavra ao citar a palavra ele tinha de conhecer a palavra ele tinha de ter vamos dizer assim palavra armazenada nele para poder tirar a palavra e falar à adversidade isso deve falar à nossa vida quando nós sofremos adversidades o que é que nós falamos falamos de acordo com o que a palavra de Deus diz ou falamos o primeiro disparado que nos vem à mente isso leva-me para o segundo ponto que fala o seguinte não deixe a palavra de Deus se afastar se afastar da sua boca antes medite nela e tenha o cuidado de praticar o que ela ensina este é o segredo que trai prosperidade à sua vida isto é basicamente uma frase que é referente à passagem de Josué 1.8 uma coisa que eu achei interessada nesta passagem tem a ver com a palavra de Deus não se afastar da nossa boca por isso eu estava a dizer o que é que nós falamos estamos a passar por um momento adverso o que é que nós com a nossa boca vamos dizer em relação a isso vamos dizer esta crise está mal irmão o irmão tenha fé mas é o que toda a gente diz isto está mal para todos também está mal para nós somos filhos de Deus isto também está mal para os filhos de Deus não é isso que eu creio já ouvi pessoas falarem se isto está mal para os outros também nos afeta a nós afeta-nos a nós afeta-nos a sociedade afeta-nos ao ponto de algumas pessoas começarem a dizer coisas que não deviam da sua boca mas aquilo que Deus tem preparado para nós é algo melhor que os outros não têm eu gosto de saber que este é o segredo que atrai prosperidade à nossa vida espero que os irmãos levem a sério que o que Deus deseja para a nossa vida ou uma das coisas que Deus deseja para a nossa vida é prosperidade é muito mais do que termos o suficiente para pagar contas e andarmos a viver na vida a arrastarmos o pouquinho com o mínimo essencial o desejo de Deus é abençoar-nos de tal forma que nós possamos ser prósperos que os outros olhem para nós e possam dizer eles são prósperos obviamente não estamos a falar só de dinheiro estamos a falar de pessoas que olham para nós e dizem olha eles são pessoas saudáveis são pessoas que sabem ter um bom conselho são pessoas que sabem ser bons amigos são pessoas disponíveis para ajudar e se fala prosperidade também não é só dinheiro mas inclui dinheiro às vezes as pessoas têm problemas em falar dinheiro inclui dinheiro também inclui ter casas inclui ter bons carros Deus deseja isso para nós e se calhar hoje estamos numa situação que não conseguimos ver isso então fazemos aquilo que a palavra de Deus nos diz temos fiel no pouco diga comigo fiel no pouco fiel no pouco acha que hoje tem pouco então seja fiel no pouco digam comigo fiel no pouco e o que é que acontece a seguir quando somos fiéis no pouco ele coloca-nos no muito não oh Deus não sou tão humilde não eu não preciso tanto Deus eu tenho-se fiel aqui deixa-me estar por aqui que eu estou bem aqui da quem é que faz é o nosso pastor é que faz isto da que conversa fiada é essa então nós precisamos crer que Deus quer nos abençoar e quer nos fazer prosperar independentemente da nossa situação atual nós precisamos é estar focados naquilo que ele diz a nosso respeito e não aquilo que o mundo diz que está lá fora é tempo de crise coisa vai mal aquilo que eu creio em tempos de crise é que os filhos de Deus por serem filhos de Deus vão conseguir os lugares que os outros não conseguem mas não são colocados lá só porque são filhos de Deus assim às três pancadas sabem é preciso ser fiel não é só dizer ah eu recebi Jesus e agora ha 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 venha cá não quem aprende que como filho de Deus nós devemos ser um bom exemplo no trabalho ah pois é ah se eu sou filho de Deus depois no trabalho não mostra não produz como é que é hum bem eu vou passar à frente desvie-me da mensagem eu peço desculpa hum é falar de adversidade eu quero aproveitar para explicar uma coisa que é muito importante eu quero criar um tirar aqui uma mentalidade que às vezes pode existir e quero aproveitar esta oportunidade a adversidade nem tudo o que é adversidade que vem à nossa vida é porque fizemos alguma coisa de errado às vezes cultiva-se uma mentalidade ah irmão se você está a passar essa dificuldade olha analisa a sua vida porque alguma coisa está mal não é bem assim e não é sempre assim pode acontecer e eu quero explicar isto Jó lembram-se a história de Jó ele fez alguma coisa de errado não fez nada de errado pois não ele passou ou não passou a adversidade então vamos dizer assim é um tipo de adversidade que na realidade fala sobre tempos de provação tempos de prova tempo em que o nosso caráter é testado nós não estivemos a fazer nada de errado Deus simplesmente nos quer colocar noutro nível e vem dificuldades antes de nós atingirmos outro nível bem eu agora vou avançar para não demorar muito tempo nisto nós já vimos outro tentação não é? estamos a falar de Jesus ter sofrido tentações tentações agora faço-me uma pergunta porque é também para tirarem algumas ideias erradas será que sofrer tentações é pecado? pois é se fosse pecado Jesus tinha pecado mas há pessoas que às vezes têm ideia ah eu tenho sofrido estas tentações eu fiz alguma coisa de errado não é bem assim é simplesmente o irmão tem de mostrar que a palavra de Deus está em si e através da palavra de Deus você consegue vencer essas tentações amém 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 ceder à tentação isso é que é outra conversa Deus não deixa vir nada nenhuma tentação à nossa vida ao qual nós não conseguimos sair vencedores é o que está escrito então no meio de uma tentação pode vir tentações mas somos nós precisamos de escolher e tomar posse tomar autoridade sobre essa situação e mantermos firmes na palavra de Deus amém e depois há outro tipo de adversidade mas certa vez Jesus disse é por isso que estamos a falar da adversidade em geral Jesus disse neste mundo tereis aflições olha o que Jesus foi dizer como vencer a adversidade era muito melhor como não ter adversidade isso é que era já não era o mesmo título que o Tosé mas eu não podia pregar isso como não passar por adversidade eu não podia pregar sobre isso mas tende bom ânimo eu venci o mundo e aí sim Jesus está a dizer tenha um bom ânimo eu venci o mundo aquele que venceu o mundo mora hoje em nós então nós podemos vencer porque ele está em nós avançando quero aconselhar os irmãos a juntar duas coisas que é oração que produz alegria e a palavra de Deus que produz poder alegria e poder é uma boa forma de estar na vida se nós diariamente nós tivermos uma vida de oração se nós meditarmos lermos a palavra de Deus temos cuidado de entrar na presença de Deus fantástico nós estamos cheios de alegria cheios de poder é muito mais do que vir à igreja ao domingo e depois andar a comer a mesma coisa a semana toda não é? não se afasta da tua boca eu quero encorajar os irmãos a fazer uma coisa quem lê a palavra de Deus medita nela é uma coisa mas quando nós lemos em voz alta é outra quem é que percebe o que é que eu estou a falar? uma coisa é nós lermos e meditarmos e outra coisa é falarmos a palavra diz-nos que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus não diz que é por meditar agora vou ficar por aqui que não quero criar assim só estou a dizer aquilo que a palavra de Deus diz diz que a fé vem por ouvir e ouvir não diz que é por meditar avançando então o que é que eu estou a encorajar os irmãos? mesmo quando meditam quando lêem a palavra de Deus citem a palavra de Deus uma das coisas que eu tenho aprendido e principalmente quando preparam preparam a mensagem quem os irmãos fazem isso sabem como é que funciona uma coisa é preparar uma mensagem e que nós estamos a ler vou falar sobre isto e outra coisa é quando nós começamos pegamos nisto e começamos a falar para nós e quando se vem pregar alguma coisa ou trazer uma palavra ao fazer este tipo de exercício posso garantir aos irmãos que Deus já ministrou muito mais a nós trazemos a mensagem muito mais a nós antes de virmos entregar a palavra porquê? porque tivemos a ouvir e ouvir e ouvir espero que os irmãos tenham percebido e coloquem em prática leem a palavra de Deus em voz alta não precisa estar a fazer como se fosse um recital mas aquilo que o irmão medita eu estive a meditar neste versículo chamou-me tanta atenção leia-o em voz alta medite nele durante o dia durante o dia volte a lembrar-se do versículo sítio para si porque isso vai trazer fé vai encher a sua vida Deus vai ministrar a sua vida através disso um pequeno versículo naquele dia eu vou pedir aos irmãos para abrir no livro de dados nós estivemos a falar sobre é atos 1.8 estivemos a falar agora aqui sobre armazenar poder que é a palavra de Deus enchermos da palavra de Deus agora eu quero falar sobre como libertar o Espírito Santo atos 1.8 com todos mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da Terra diga comigo mas recebereis poder agora vamos personalizar isto eu recebo poder quando? quando o Espírito Santo desce sobre nós isto realmente estava a fazer uma referência em que ainda ia haver o batismo no Espírito Santo nesta altura quando o Jesus falou estava a fazer referência ao Pentecostes ainda não tinham recebido o Espírito Santo os discípulos naquela altura ainda não tinham experimentado a manifestação do Espírito Santo nós já experimentámos amém? então quando o Espírito Santo está em nós nós de facto recebemos poder só citar algumas coisas que eu acho que é importante citar o Espírito Santo é uma pessoa nós falamos de Deus falamos de Jesus e muitas vezes parece que o Espírito Santo fica ali meio perdido é o pai e o filho e depois já o Espírito Santo o Espírito Santo também é uma pessoa vamos dizer é a parte de Deus que está em permanente contato connosco e é essa pessoa que diariamente nunca nos deixa só nunca nos abandona está sempre sempre connosco então se ele é uma pessoa é uma chatice estar aquela pessoa sempre connosco e nós não falamos para ela não é? imagine-se andar sempre com uma pessoa ao seu lado e não lhe dirigir palavra que chatice não é? então lembre-se disso o Espírito Santo está sempre com o irmão fale com ele ouça aquilo que eles têm que ele tem para trazer à sua vida Pedro é um bom exemplo de do que experimentar o Espírito Santo e a forma como isso influencia influenciou neste caso a vida dele portanto Pedro antes de experimentar o Espírito Santo ele tinha negado Jesus lembram-se? ele foi aquele que o galo cantou três vezes não? ele não negou só uma vez assim meio sorrateiramente ele negou uma vez e duas e três para toda a gente ter a certeza que ele tinha mesmo negado aquilo não foi só assim uma coisa que lhe escapou ele fez três vezes mas o mesmo Pedro que negou Jesus depois de estar cheio do Espírito Santo essa mesma pessoa conseguiu conduzir centenas de pessoas a Cristo à salvação e nós precisamos nos lembrar disto se nós pensamos que estamos sós se nós pensamos que estamos apenas fazer as coisas na nossa capacidade nós não vamos conseguir atingir aquilo que Deus tem para nós porque aquilo que Deus nos dá aquilo que Deus deseja para nós e quando nós falamos Deus nos querer abençoar Deus quer nos abençoar mas Deus quer fazer parte do processo para chegarmos lá entendem não é só ah Deus quer me abençoar eu agora vou fazer ao meu jeito para chegar lá não funciona então com a ajuda do Espírito Santo nós chegamos lá nós fazendo a vontade de Deus último conselho obedeça a voz do Espírito Santo que habita em si a cada instante quantas vezes por dia é que o irmão realmente sente que houve direção de Deus para a sua vida eu não estou a falar no culto quando estamos aqui a cantar é tudo tão agradável o ambiente está tão agradável e proporciona-se tanto o mover a Deus eu estou a falar no seu dia a dia chega a noite a casa começa a pensar epai será que eu hoje ouvi alguma coisa de Deus para mim ou passou-se o dia inteiro eu nem sequer liguei nenhuma nós estamos a falar sobre libertar o Espírito Santo que há em nós então não tome as suas instruções de ânimo leve se o Espírito Santo fala a nossa vida é porque é importante o Espírito Santo também não vai forçar ninguém mas quando ele fala a nossa vida e nós sabemos que é a palavra de Deus para nós se calhar é importante fazer isso mesmo que estejamos inclinados a outra coisa cada instrução está ligada a um evento divino no seu futuro Deus não faz as coisas ao acaso por isso quando o Espírito Santo de Deus fala a nossa vida às vezes ele basta só dizer eu não sei como é que deixa-me arranjar um exemplo nunca se sentiram quando estão para comprar uma coisa e naquele dia tipo ah hoje não como se sentissem alguma coisa a dizer não, não compres agora e depois nós compramos na mesma e no dia a seguir vamos lá e aquilo está com 40% de saldo eu sabia depois a gente diz aquelas frases eu sabia que não devia ter comprado ontem eu sabia havia qualquer coisa pois havia qualquer coisa é preciso discernir a voz do Espírito Santo nós nas férias antes de voltarmos tivemos uma situação o carrinho diz que já era do Isaac o carrinho de empurrar o Isaac está a ficar assim um bocadinho avariado volta e meia salta a roda então a gente começou a ver lá em Portugal aqui as coisas em Portugal são mais baratas pá deixa cá ver isto então vimos uma promoção agora não vou dizer as marcas não posso fazer essas coisas então fizemos uma promoção ih pá isto está com uma grande promoção naquela loja não tinham ah tem de incomodar só daqui a uma semana a gente já estava para vir embora ah não pode ser ah mas olha se for àquela loja se for àquela loja eles são capazes de terem estoque nós fomos à outra loja chegámos à outra loja ah não já foi já eram os últimos já sabe que isto é muito procurado agora está assim com bons preços é muito procurado ah então o que é que se pode fazer ah se vocês vão passar em Lisboa há lá uma casa também eu vou telefonar para as minhas colegas lá se houver em estoque vocês então a senhora telefonava ninguém lhe atendia mas ela comentava mas o que é que esta gente anda a fazer estou a telefonar ninguém me atende o telefone olha não sei o que é que se passa se estava a ficar tarde e nós olhámos um ponto e dissemos olha parece que não tinha de ser agora não foi agora e viemos embora assim um bocadinho ah que chatice estava a um bom preço chegámos cá chegámos na segunda-feira passada nós tínhamos de ir para a Alemanha na terça-feira no dia logo a seguir Raquel foi às compras passou numa loja de carrinhos e foi ver um carrinho melhor do que aquele que a gente tinha visto ainda mais barato no Luxemburgo ah então nós comprámos um carrinho aqui no Luxemburgo melhor e ainda mais barato do que aquele que andávamos a ver e nós podemos dizer ah grandes coincidências que estas coisas são e tal e tal e tal mas não é mas não é isso leva-me já para o ponto a seguir que é o último ponto que é usar as armas do louvor e adoração eu vou ler vou citar e os irmãos vão acompanhar que é 1ª de Samuel 16 23 diz o seguinte e sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saúl Davi tomava a harpa e a dedilhava então Saúl se sentia aliviado e se achava melhor e o espírito maligno se retirava dele então nós vimos aqui o rei Saúl era frequentemente atormentado por um espírito mau e quando isso acontecia ele chamava Davi e ele ia tocar a lira e cada vez que Davi fazia isto o espírito mau ia-se embora isto quer dizer que o louvor e a adoração são armas temidas no inferno e o poder de Munico fica sempre desmoralizado quando alguém louva e adora a Deus vou parar um só aqui um bocadinho é muito mais do que cantar músicas é muito mais do que ter um tempo fantástico ou domingo louvar a Deus entre nós louvor e adoração fala de um estilo de vida e toda a gente já ouviu isto muitas vezes é um estilo de vida ser adorador é tempo inteiro mas falamos sobre ter uma atitude na vida de gratidão a Deus estar grato a Deus obrigado Deus por este carrinho estava tão convencido que ia comprar o outro foste tu que proporcionaste que tivesse um carrinho melhor e mais barato obrigado mas fosse naquele dia em que a gente vai fazer comprou e no dia a seguir está em saldos eu sabia é sempre a mesma coisa tacataca 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 isso aí o pessoal já conseguia extravasar porque correu mal o pessoal te extravasse mas quando corre bem às vezes temos a tendência em nos esquecer de agradecer àquele que nos faz bem amém gratidão gratidão fala também de celebração nós devemos celebrar o facto de sermos filhos de Deus celebrar aquilo que Ele fez por nós sabe o que é celebrar? é quando acontece uma coisa boa quando eu acabei de explicar é realmente mostrar entusiasmo sobre isso não é assim pá é mais uma coisinha aqui na caixinha é importante celebrar momentos como esse Deus abençoou-me acabei de poupar x dinheiro que benção é tempo de celebrar amém? entendem o que eu estou a falar? e acredito que são essas pequenas coisas isso é verdadeiro louvor e adoração outra coisa é comunhão com Deus tirar tempo para ouvir Deus isso é louvor e adoração tirar um tempo íntimo em que nós verdadeiramente vamos e queremos que Deus fale à nossa vida porque nós temos esse desejo porque é isso que nós queremos queremos sentir que não é só na igreja quando o pastor prega ou quando estamos a cantar que Deus toca à nossa vida que somos abraçados pela sua presença nós queremos isso em nossa casa sozinhos entre nós e Deus isso é louvor e adoração não é uma coisa forçada não é ah lá tenho de ir o tenho de ir não fala fala de sacrifício de louvor não fala daquele louvor genuíno que sai de nós entendem? então nós precisamos cada vez mais pensar sobre isso no nosso dia a dia por isso que eu digo aqui as coisas estão já montadas nós fazemos um bom trabalho não fazemos as coisas estão montadas eu passava que alguém a dizer um amém nós fazemos Deus ajuda-me este povo estas ovelhinhas gratidão no nosso dia a dia que é quando nós sentimos as adversidades quando nós sentimos um bocadinho mais na pele as coisas adversas nós possamos tirar tempo para agradecer ao nosso Deus aquilo que Ele já fez por nós aquilo que Ele é para nós Ele é Deus não é um indivíduo qualquer Ele fez nos seus filhos Ele não fez de nós uns escravos alguém para andar ali a saber a pôr-lhe os pés a limpar-lhe o chão fez nos filhos co-herdeiros em Cristo entendem o que é ser co-herdeiro? às vezes as pessoas falam ah, herdeiros co-herdeiros co-herdeiros quer dizer que temos os mesmos direitos que Cristo às vezes as pessoas falam co-herdeiro como se viesse a seguir Jesus está primeiro depois vimos a seguir co-herdeiro quer dizer que estamos em pé de igualdade é este ponto que Deus nos ama e Ele quer falar connosco Ele quer revelar-nos a nós Ele quer realmente ter um relacionamento íntimo connosco e quando nós desenvolvemos esse relacionamento com Ele nós estamos a produzir aquilo estamos a fazer aquilo que é verdadeiro louvor verdadeira adoração amém? quando assim é quando a gente vem ao culto a gente não precisa estar tipo a sacarrolhas no início começa a primeira música e parece que estamos a até que lá para o meio não é? lá para o meio quando já estamos a sentir assim um bocado o ambiente e da presença é que finalmente finalmente estou a fluir entendem? quando isto já faz parte de nós nós chegamos e entramos na presença de Deus porque estamos habituados a isso faz parte faz parte bom não negligencie estas armas são demasiado poderosas para serem ignoradas à medida que louvo e adoro a Deus a gente vai literalmente limpar a atmosfera a atmosfera contrária com a atmosfera adversa isso fala-nos de uma forma de vencer a adversidade sem ter que estar necessariamente a lutar com isso o tempo que nós gastamos na presença de Deus podem estar certos irmãos que são tempos de gastar bastante proveito porque Deus consegue mover as coisas a nosso favor portanto o tempo passado na presença de Deus é um tempo fantástico porque Deus trabalha a nosso favor às vezes nós queremos estar a querer resolver as coisas lutar por nós para para um bocado deixe isso agora deixe estar a lutar mais um bocado para busque a presença de Deus e o irmão vai ver que Deus traz a resposta mesmo sem nós sabermos como Deus vai trazer a resposta há uma história que eu achei interessante eu vi eu vi quando estava lá em Portugal achei interessante que é um senhor colecionador de arte aquele senhor investia em arte a sério tinha coleção de arte de milhões e milhões de dólares acontece que o filho desse desse homem foi para a guerra soldado e passado um tempo recebeu a notícia que o filho tinha sido morto em combate então aquele homem perdeu era o único filho que ele tinha mas veio um dia alguém ter com ele com um quadro e disse olha eu era colega do seu filho e ele era um grande camarada e tenho para lhe dizer que eu se hoje estou vivo foi porque ele me protegeu e foi assim que aconteceu que ele morreu em guerra ele conseguiu salvar-me a mim e para lhe mostrar gratidão a si por ter um filho assim eu fiz aqui um quadro eu não tenho muito jeito para desenhar eu sei que o senhor aprecia a arte fiz aqui um desenho do seu filho a forma como eu vi o seu filho e vim lhe entregar passado uns anos aquele senhor já velhote faleceu e deixou aqueles quadros todos sem sem haver herdeiros então o que ele deixou no testamento foi que aqueles quadros deviam ser leiloados então chegou o dia do leilão havia uma regra o primeiro quadro a ser leiloado era aquele quadro que tinha o retrato do filho dele que era o que não tinha valor como os outros todos tinham Van Gogh Picasso aquilo não era feito lá por um soldado tinha estado na guerra com o filho e quando começa as solitações estão a ver lá o homenzinho o leiloeiro com o martelinho começa por dizer ah vamos começar isto com esta primeira peça e isto tem um valor inicial de 30 dólares quem é que dá 30 dólares e o pessoal começou a resmungar quem está ali para comprar quadros são pessoas que percebem de arte não estão ali para comprar qualquer quadro começaram a olhar para o quadro ah mas aquilo é só uns rabiscos aquilo não tem nada de arte ninguém queria comprar aquele quadro até que alguém passou nem sequer fazia parte do leilão acho que era o jardineiro que andava ali e disse eu compro esse quadro é 30 dólares eu compro o quadro e assim foi ele foi deu 30 dólares pelo quadro e o senhor do leilão disse dou por encerrado o leilão bateu com o martelinho foi-se embora e o resto o pessoal ficou a resmungar então e as obras da arte e os grandes quadros dos grandes artistas aquilo deve ter sido uma chatice foram lá o que é que acontece no testamento dizia que quem comprasse o quadro com a imagem do filho dele ficava com o resto ou seja quem fica com o filho tem todo o resto aquele que escolhe o filho tem direito ao resto seu irmão hoje tem o filho Deus tem todo o resto para lhe dar amém